Se vá, se vá, agora é o Senhor, aleluia, agora é o Senhor, o nosso amor, como se é o Deus, eu te louco porque tu és vivo, Se vá, se vá, se vá, se vá, agora é o Senhor, aleluia, 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 alelu mas quem te viu foi doido eita, Aleluia não é lindo senhor não é lindo senhor não é lindo Se não sentir mais a minha glória Revolução, cita aí, agora Agora Vai bater Seja cheio agora, batizando agora O lado agora, renovado agora Transformado agora em vitória Amadeus! Amadeus! Amadeus!